Tiazinha E seu feitiço pegou Tiazinha Você me enfeitiçou Tiazinha E seu feitiço pegou Seu feitiço pegou Agora moro sozinho Não tem quem cozinhar Pra me envolver Eu só como seu cozinho Não tem quem cozinhar Pra me envolver Eu só como seu cozinho Tiazinha Você me enfeitiçou Tiazinha E seu feitiço pegou Ainda bem que eu sei cozinhar Se não iria passar por Morando sozinho Mas seu cozinho É só pra mim, hein? Tiazinha Tiazinha Você me enfeitiçou Tiazinha Tiazinha E seu feitiço pegou Tiazinha 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 E seu feitiço pegou Tiazinha 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 Tchau, tchau.